Fala galera, aqui é o Matheus Alves e eu vou estar gravando vídeos meus aqui cantando nesse canal Então eu quero pedir pra vocês que se inscrevam e dêem o seu gostei Então é isso, hoje eu vou gravar a música A Flor e o Beija-Flor de Henrique Juliano E por favor comentem se está bom ou se está ruim pra me ver os meus erros e melhorar Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor Numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor que me deixou depois do amor Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor O dia amareceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor Uma noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor que me deixou depois do amor Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor O dia amareceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo É isso aí galera, eu agradeço a quem assistiu até o final do vídeo E próximo vídeo é você que escolhe a música, comenta aí embaixo E aí E aí E aí